Olha aqui o nenê, olha aqui o nenê, o nenê tá bem grande agora, Davi, o Davi, faz uma rodada, uma rolação, agora, yes primeiro, yes, um, yes de novo, dois, yes de novo, três, agora aqui ó, metal, agora como é que você agradece o lanchinho, não, começa de novo, caiu, começa de novo, como é que você agradece o lanchinho, vai, 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 começa de novo, mais uma rodada, mais uma rodada, não, não, parei, yes, yes de novo, yes de novo, yes de novo, Agora como é que acontece o lanchinho? Porque tem essa brancinha, vai, 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 vai.